Mas o Perfecto ele tem essa mensagem de Grace. Você não pode me tocar. Seus movimentos não significam nada. Cara, eu sou muito bom nesse jogo. Não, na verdade esse jogo que é fácil demais, né? Porque no 2 eu tomo... Mas no 2 mudou um pouco as mecânicas. Mas às vezes esse combo completo deixa o inimigo muito longe. Então é melhor dar a versão... A versão mais curta. E tem os counter também. Porque a versão mais curta dele... Deixa o inimigo bem próximo de você. Então é bom. Gay? Merda. Droga. Eu fui olhar pro teclado, cara. Tá, eu já não fui mais tão bom assim, né? Bem feito, pra eu parar de ficar mexendo. Eu sou o bom nesse jogo. É isso. É isso. Não sacanagem, esse personagem ele é roubado. Mas o 1 ele é bem relax. A máquina só vai apelar lá pro final. E alguns personagens são roubados contra outros. Droga, errei o combo. Combo, eu tô errando o combo. Tá uma... Tá uma média de azia. Não está, maluco. Cai fora. Tá. E aí, eu vou. Tchau, tá. E aí, eu vou.